O que é isso? O que é isso? Reclamando da vida? Hoje é dia 31 de janeiro, não fez nada ainda, nada! O que você tem pra contar de janeiro? Meio janeiro foi como pra você? Não fez nada? Ah não, ah não! Então esse vídeo, meu amor, não dá pra você não. Nem assiste esse vídeo, não assiste não! Ei, 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 você que tá me assistindo, como é que tá a vida? Fala pra mim, quero saber como é que tá a sua vida, deixa aí nos comentários, como é que tá a sua vida? Quantos anos você tem hoje? Fala pra mim, que idade você tem aí? Você que tá me assistindo, qual é a sua idade, hein? Fala pra mim, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Você sabia? Hoje o vídeo é um vídeo de reflexão. Eu sabia que o tempo, ele é extremamente relativo e ele parece longo, mas na verdade ele não é longo, ele é breve. As entidades, pelo menos as entidades que eu trabalho, elas sempre disseram assim, ó, falando, né, passando um recado pra mim. Dá um recado pro meu cavalo, meu aparelho, meu burro? Dá um recado pra ele? Quer dizer que o tempo é breve, então tudo que puder fazer agora faça, porque o amanhã pode vir com arrependimento. E é pura realidade. Muitas coisas, hoje eu tenho 29 anos, muitas coisas que eu poderia ter feito na minha vida, eu não fiz, porque eu fui pela cabeça de um e de outro, né, ou porque eu tava em uma época da minha vida ao qual não me importava com o dia de amanhã. E o amanhã, ele é extremamente importante, extremamente importante, sabe? Você já pensou onde você vai estar daqui a 10 anos? Não vou nem tão longe, 10 anos eu acho que é muito. Já pensou onde você vai estar daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo? Vai continuar aí, sentada. E você vai continuar aí sentado, sem fazer nada, na casa dos seus pais. Vai continuar aí, trabalhando no mesmo emprego, a mesma coisa. Acorde, vai dormir, apenas vai trabalhar pra você ter um pouquinho de dinheiro. Você não pensa em fazer um curso, cursinho. Eu tô pretendendo fazer um novo curso. Quero fazer um curso de idioma, que eu já perdi muito tempo. Olha, eu já tive várias oportunidades no passado pra fazer curso de inglês. Quero fazer curso de inglês e espanhol, juntos, entendeu? Pra eu poder, ó, ser uma pessoa viajada, viajar fora do Brasil. Já tive a oportunidade de viajar fora do Brasil, mas eu não fui, vou fazer o que lá? A gente vai falar comigo, não vou entender, vou ficar aí com uma palhaça. De jeito nenhum, meu amor. Se apurar, acordar pra vida, melhorar, levantar, dar um up. Melhorar a aparência, fazer alguma coisa. Tudo é importante. Se você não cuidar da sua aparência, você não vai ser contratado em lugar nenhum. Ó, antigamente, vou falar pra vocês, antigamente eu era pobrinho, muito pobrinho. Não criticando, né? Mas eu tô falando um relato de mim. Onde eu chegava, ninguém me contratava. As pessoas até falavam, ah, você não cuida de Exu. E realmente não cuidava, porque eu não tinha dinheiro, né? Como é que eu vou cuidar de Exu se eu não trabalhava? Né? Tem várias pessoas aí que pensam da mesma forma. Quando eu falo assim, ó, você tem que cuidar de Exu. Realmente, mas você vai cuidar como? Quando eu tenho dinheiro, né? Então, eles dão oportunidade? Dá oportunidade. Mas você também tem que querer acordar. Não se dorme na Europa. Não se dorme na Europa. É, desse jeito. Acordar pra vida. Pensando melhor pra você. Acordar, levantar, fazer acontecer. Entendeu? Daqui a 5 anos, o que eu quero pra daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, eu quero ter uma casa fora do Estado. Quero uma casa, assim, lá no Nordeste. Ou então, uma casa lá no Rio Grande do Sul. Já andei pesquisando isso. Entendeu? Ou uma casa em região dos lagos. Eu quero, porque quando eu chegar no tempo da minha férias, quando eu tiver férias, do terreiro, da minha vida, de tudo, eu vou pra esse lugar. E da mesma forma que eu penso pra mim, eu penso pra você também. Você me assistindo, o teu próprio emprego, teu próprio trabalho, você ser autônomo, né? Já trabalhei tanto pras pessoas, como também já trabalhei autônomo. Fazendo minhas coisas, vendendo minhas coisas. É difícil? É muito difícil. O último trabalho de autônomo que eu trabalhei, eu investi uma grana, eu acho que eu nunca falei isso na internet. Eu investi uma grana, comprei fritadeira, ainda tem umas fritadeiras na minha casa. Comprei fritadeira, comprei uma fritadeira 220, e a outra fritadeira 220. Só que uma era mais pra salgadinho, e a outra era pra batata. Comprei batata, comprei saco, aquelas sacas de batata. Comprei fécula de batata, pra você empanar a batata, pra ela ficar crocante, igual o McDonald's. E vendia, mas era muito difícil. Mas eu vendia, viu? Vendi a ganhar o meu dinheiro. Isso foi o quê? Há quatro anos atrás? A última vez que eu trabalhei assim. Já fiz outros trabalhos? Já. Aqui onde você está me vendo, tem minhas máquinas, máquinas de costura. Essa aqui é a... É a overlock. Essa aqui é a reta. Ali é a bordadeira. Ali em cima também tem a portátil. Aqui tem a zig-zag. Posso trabalhar costurando? Posso, mas sabe qual é o problema de trabalhar costurando? Porque as pessoas não dão valor pro seu trabalho. Você se mata. Eu vi a minha avó trabalhando. Entendeu? Eu vi o que minha avó passava, o que os outros passavam, minhas tias passavam também. É horrível. Eles não dão valor. Vai fazer uma blusa dessa? Entendeu? Eles querem pagar 30 reais numa blusa dessa. Acha que é barato o pano. Acha que é fácil fazer a costura. E mesmo se fosse fácil, tem que dar valor ao trabalho dos outros. Entendeu? Mas o vídeo não é pra falar sobre isso. O vídeo é pra falar sobre você. Você que tá me assistindo. Você aí, menininho, novinho, tá me assistindo. Entendeu? Se você for hétero, você vai ter muito mais facilidade na sua vida. Agora, se você for gay, tá me assistindo aí. Gay, que eu sei que tem muitos novinhos aí, ó. Novinhos e novinhas também. Começando a religião aí, né? Querendo ser da Umbanda, querendo ser do Candomblé. Mas os pais não deixam. Eu sei que tem muitos aí. Vocês comentam aí. Eu sempre fico de olho nos comentários. Entendeu? Você tem que pensar na sua vida, meu amor. Pensar, acordar pra vida. Agir. Agir. O mundo é feito dos espertos. Entendeu? Agir. Aqui no canal, às vezes, eu fico muito estaciado. Estacionado. E aí eu tenho que acordar, levantar. Levar aquela garfada, se lia chuchu na bunda. Pra levantar. Vamos fazer um vídeo. Vamos gravar. Vamos ajudar. Vamos produzir. Cada vídeo desse é um trabalho. Entendeu? Se o meu trabalho é na internet, eu tenho que produzir. Se eu ficar parado. Eu vejo várias pessoas que falam, meu canal morreu. Canal de um milhão de inscritos. Canal de meio milhão. Canal de cem mil inscritos. Canal de dez mil. Morreu. Ó, o meu canal, ele caiu as visualizações. Por quê? Porque eu, há muito tempo atrás, eu viajei. Eu fui pra São Paulo. Lá onde eu fui, não tinha internet. Eu fiquei três semanas sem postar vídeo. O YouTube, ó, corta. Graças a Deus não cortou minha verba, viu? Graças a Exu. Mas corta. Corta a visualização. Caba com tudo. Cai tudo. Entendeu? Poderia estar melhor? Poderia. Mas chegamos a cem mil inscritos. Mas da mesma forma que eu cheguei aqui, é muito difícil chegar. Eu tava conversando com um rapaz, menino da casa de ração. Ele falou assim, ah, o Rafael, o YouTube tá dando bom. Eu falei pra ele, mas meu filho, até você ganhar alguma coisa do YouTube, você sofre muito. Entendeu? Eu tenho um canal de YouTube, não esse, mas eu já tive canais de YouTube de tudo, sem imaginar. Já tive canal de postura, já tive canal de macumba, já tive canal de dança, que eu, na época, eu dançava. Já tive canal de videogame, vários canais de videogame. Nenhum deu certo. Nenhum deu certo. O único canal que deu certo foi de macumba. Falando daquilo que eu vivo, que eu faço. E esse vídeo, não é um vídeo pra mim pegar e informar as pessoas. Ah, macumba. Não. Esse vídeo é pra você acordar mesmo. O tempo é muito breve. Ah, ó. Lá atrás, quando eu comecei na macumba, pô, eu tava com 15, 16 anos. Olha onde eu tô. 29 anos. Né? Quanta coisa eu já fiz. Conquistei minha casa, conquistei minhas coisas. Conquistei o meu primeiro terreiro. Com muita luta, sacrifício. Conquistei meu segundo terreiro. Muita luta, sacrifício. Conquistei esse terceiro terreiro também. Muita luta, muito sacrifício. E espero comprar um outro terreiro. Eu quero, sim, um outro terreiro. As pessoas às vezes perguntam assim. Rafael, e a obra lá no terreno? Como é que tá? Tá parada. A obra tá parada. Sabe por quê? Que eu decidi dar um basta em tudo. Parar com tudo. Pra pegar e fazer a minha obra. Aqui, ó. Essa aqui é a minha casa. A obra da minha casa. Eu vivo só de terreiro? Só faz terreiro? Três terreiro? Quatro terreiro? Né? Pra quê? Já tenho meu terreiro. Não já tenho meu terreiro? Não já faço minhas giras? Pronto. Eu decidi parar de aceitar pessoas vindas da internet. Ficar com aquela quantidade. Quando sai um, entra um. Do que ter 500 filhos de santo. Ninguém chega junto. Na hora do vamos ver, ninguém chega com nada? Ninguém ajuda com nada? Não porque a pessoa não tem condição. Tem condição, mas não quer ajudar. Não tô dizendo que todos são assim. Mas o ser humano, ele é assim. Onde ele vê facilidade, ele quer montar. Teve várias pessoas já que tem canal no YouTube crescendo, querendo entrar no meu terreiro pra querer crescer também. Não vai arrumar nada. É a mesma coisa. Isso. É a mesma coisa de você pegar e querer casar com um homem rico. Ele vai te dar a riqueza dele enquanto você viver com ele. Enquanto você parar dele, minha filha, não vai ganhar nada. Ele não vai te dar nada. Não vai te dar nenhuma pensão. Só se você tiver filho dele, que as mulheres ainda dão o golpe do baú. Entendeu? Então, novinhos, novinhas que estão me assistindo, bota uma meta na sua cabeça. Desejo que você arrume um emprego. Trabalha. Você novinho, menininho novo, gayzinho. Tá começando agora? Procura escovar cabelo. Fazer unha. Procura aprender alguma coisa. Capinar um quintal. Fazer qualquer coisa. Entendeu? Quando eu tava começando, eu ia pra frente do mercado, pegava carrinho de mão, levava as compras dos outros, ajudava, montava móvel com meu padrasto. Então, eu fiz muita coisa. É normal. Normal. Feio, sabe o que é? É você pedir dinheiro e a pessoa negar você. Aí é feio. É horrível. Você pedir, você tá precisando e a pessoa pegar e falar assim, vai trabalhar. Nossa senhora. Já ouvi isso várias vezes. Eu não nasci assim já, ó. Não. Eu conquistei. As pessoas falam assim, ah, a vida de terreiro é difícil. É difícil, mas é satisfatória. Da mesma forma que a vida do padre é difícil, mas é satisfatória. Se fosse ruim, ninguém tava. Ninguém tava. Eu não vou aceitar nunca o pai de santo falar assim, ah, essa vida de terreiro é horrível. Não tem benefício nenhum. Mentira. Mentira. Os guias abrem a porta. Quando você não cobra por trabalho, né? Porque o certo é cobrar mesmo. Mas quando você não cobra por trabalho, vem alguém, te ajuda. Eu já fui ajudando várias vezes. Eu já fui mais ajudado fazendo caridade pros outros do que cobrando. Porque quando você cobra, a pessoa paga o trabalho, fez, a pessoa vai embora. Não volta nem pra agradecer. Vai embora. Porque se de graça já fazem isso, imagina o cobrão. Agora, quando você faz, você pode fazer de graça pra 10 pessoas. Né? Dessas 10 pessoas, quando você mais precisar, uma daquelas vai aparecer. Dessas 10 pessoas, uma dessas vai aparecer. E se não aparecer essa pessoa, Oxalá, Deus, Exu, Bumbageira, quem quer que seja, vai botar alguém no teu caminho. Porque você fez pra alguém. O universo é feito disso. É dívida. Dívida, dívida é paga, toda dívida é paga. Você não sai dessa terra sem pagar. Se você sair dessa terra, já viu os antigos falando? Se você sair dessa terra devendo os outros, sua alma não vai descansar? Porque é desse jeito. Desse jeito. Entendeu? Então ninguém vai devendo. Ninguém deita na cama devendo. Tem os pilantra que fazem, né? Porque ninguém é igual. Mas é isso, entendeu? Então, gente, acordar pra vida. Se eu ando no ano de 2024, hoje é 31 de janeiro. O que que você fez? Deixa aí pra mim nos comentários. O que que você fez de janeiro? O que que você construiu? O que que você fez? Você fez a mesma coisa de janeiro de 2023? Acordou? Olha, gente, meu celular tá horrível. Tem que botar ele na geladeira toda hora. O celular novo, Galaxy, Flip, tá horrível. Mas é isso, gente. Entendeu? Daqui a pouco o celular esquenta de novo e tem que desligar. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Tá babado. Vocês tem que botar uma meta. Meta na vida. Eu quero ver as pessoas aí que me seguem. Falar pra Rafael, conquistei, eu fiz, aconteci. Não por falta de dinheiro, meu irmão. Não é questão de dinheiro. É questão de levantar, fazer. E querer. E botar teu povo de frente. Da mesma forma que eu posso, você pode. Todo mundo pode. Qualquer pessoa pode. Bota teu povo de frente. Teus guia de frente. Teus orixás, teus caboclo, teus preto velho. De frente. E que seja tudo do seu merecimento. Que o merecimento é importante, viu? Às vezes a gente acha que merece. Não merece nada, viu? É. Tudo é um merecimento, viu? Acordar, levantar. Mas tem gente que não vai gostar desse vídeo. Eu sei. Não tem problema. Mas eu sei que muitos vão gostar. Porque às vezes ajuda um up. Na vida da pessoa. O que é isso? Tô vivo de tristeza? Socorro. Rafael, eu tô triste. Tem uma mulher que botou pra Rafael. O homem quer me despejar. Eu vou fazer o quê? O que é isso? O homem tá me batendo. 9-0. Meu Deus do céu. Acordar pra vida. Não pode deixar as coisas parar. Tudo parado. Todo dia é Netflix. Todo dia é internet. WhatsApp. Facebook. Que é o nome do pai Rafael Cigano. Eu acho tão bonito quando a pessoa fala. Pai Rafael, eu parei de ver os vídeos um tempo. Tô sumida. Que eu tô trabalhando. Arrumi um emprego. Ou que seja de cuidador de idoso. Um trabalho formal. Ou qualquer outro tipo de trabalho. O importante é tá bem. E pronto. Agora não dá pra ficar parado. 2024 é um ano que você tem que botar na cabeça. Ah, vou melhorar. Vai emagrecer? Então vai emagrecer. Eu só vejo gente prometendo. Vou emagrecer. Não emagrece nada, mentirosa. Mentiroso. Eu mesmo sou mentiroso. Não emagrece nada. Emagrece 4 quilos. Não sai disso. Pronto. E vamos melhorar. Quero ver o pessoal levantar. Viu? É isso. O vídeo de hoje é esse. Até mais tarde na hora da gira.